Você reparou tudo, tudo, tudo naquele mapa do país de Wano? Você olhou tudo? Certeza? Você não acha que tá faltando alguma coisa ali? Tá sim, e eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão, meus amigos? Eu espero que todos muito bem. Vocês já viram o meu vídeo número 1 sobre a geografia do país de Wano e quem criou esse país? Possivelmente o Ars, o demônio gigante que morreu há 500 anos atrás. Vou deixar o link desse vídeo aqui no card. É muito legal. Como eu disse, quase um spoiler. Não é nem teoria, quase um spoiler porque faz muito sentido. E hoje eu vou trazer a segunda parte do vídeo da geografia do país de Wano. Onde Oda, Oda Sensei ou Goda, como alguns gostam de chamar. Utilizou referências da cultura japonesa mais uma vez para criar as ligações e alguns pontos específicos do país de Wano. Ligações muito legais que eu tenho certeza que os teoristas de plantão vão ficar com a cabeça fervilhando. Antes, você que é novo no canal, se inscreve aí. Inscrito no Mangalático já adianta aquele like. Então agora que temos um mapa do país de Wano, fica mais fácil de situar aonde os personagens estão, correto? Mas você olhou esse mapa bem? Olhou mesmo? Não tem nada faltando? Tem, tem algo faltando nessa imagem. Sim, galera, cadê a cachoeira do país? Aquela cachoeira que tem água doce. E de alguma forma é possivelmente a única entrada do país de Wano. Mistérios, meus amigos, muitos mistérios. E falando em água doce, podemos assumir que talvez o rio que corta o país de Wano seja totalmente de água doce. Sim, o país está cercado por água doce. Mas olhando novamente o mapa, não há nenhuma fonte ou nascente desse rio. Ou seja, sem lagos, pelo menos no interior. A primeira explicação é que talvez o país de Wano está em uma enorme bacia de água doce. E toda aquela água que vemos no mapa é realmente de água doce. Incluindo até mesmo a água ao redor de Onigashima. No entanto, isso realmente justificaria que Yoda retirasse todas as paradas para explicar como essa água doce é criada e mantida ali. A cachoeira provavelmente está no sudeste de Wano, ao lado esquerdo do mapa, bem na Vila Amigasa. Porque Luffy e mesmo Big Mama caíram na praia de Kuri. E a Vila Amigasa estava próxima de onde eles foram parar quando saíram da cachoeira. Outra explicação possível aqui seria que todo esse rio é alimentado pela água que escorre pelo Monte Fuji depois que a neve do pico derrete. Se você não reparou, tem um Monte Fuji ali. E ele aparece no mapa, está bem na Capital das Flores. Isso faz muito sentido em como a Capital da Flor tem água doce e em todos os outros lugares não temos. A Capital das Flores seria a proximidade mais próxima das fontes de água. E mais uma vez, a água que deixa a capital e vai para o resto do país seria primeiro para alimentar as fábricas, onde ficaria poluída. E depois iria para qualquer outro lugar, envenenando todos os moradores que moram fora da Capital das Flores. É por isso que faz muito sentido e por conta desse Festival do Fogo que vai acontecer onde uma comitiva que parte do Castelo de Orochi até Onigashima faz parte disso. Esse Festival de Fogo é o mesmo onde Kinemon e companhia pretendem executar todo o seu plano de derrubada de Kaido e de Orochi. E olha só que interessante, existe realmente no Japão um Festival do Fogo. Não um, mas mais festivais de fogo. São três na verdade bem importantes. Um deles acontece aonde? Bem nos pés do Monte Fuji. Nesse festival que acontece no Japão, mais de uma centena de tochas gigantescas são acesas na noite da última segunda-feira durante o Festival de Fogo de Oshida no leste do Japão para anunciar o fim da temporada de escalada do Monte Fuji. Onde as camadas de gelo que começam a derreter. Sim, as tochas fazem parte de um ritual tradicional de orações para conter atividades vulcânicas. Guardem bem isso. Será que o Monte Fuji da capital das flores pode vir a virar um vulcão? E olhem só como as ligações não param por aí. Essa tradicional celebração se baseia na mitologia de que uma divindade do Monte Fuji deu à luz em meio às chamas. Os teoristas vão à loucura, né? O nome dessa divindade, dessa princesa é Konohama Sakuya Rimei. Guardem o nome que pode ser que apareça alguém ali no arco de Wano com esse nome parecido. Por que pode parecer alguém? Porque essa deusa também é conhecida como deusa das cerejeiras. E o que temos em forma gigantesca, em destaque, esfregado na nossa cara, bem na capital das flores? Sim, uma enorme árvore com flores de cerejeira. Então, Korohana, a deusa protetora do Monte Fuji e dos vulcões. Em geral, seu nome significa aí como princesa do florescimento das árvores, mas tem essa ligação também com as cerejeiras. Seu símbolo é a flor da cerejeira, que representa toda a beleza e efemeridade da vida terrena. Ótimas ligações, não é mesmo? Só que não param por aí, porque nossa princesa das cerejeiras é casada. Sim, é casada também com uma divindade. Seu nome? Nigni Nomikoto. Provavelmente você nunca ouviu falar desse nome, mas vou dizer um nome aqui que talvez você conhece. Certamente você conhece. Okami Amaterasu. Esse você conhece, né? Nigni Nomikoto é neto de Amaterasu e herdeiro de uma certa espada. Uma espada lendária que pertenceu ao irmão de Amaterasu. Seu nome? Suzano. Portador da lendária espada Kusanagi. E que espada que é essa, meus amigos? Quem responde aí? Kusanagi é a espada que surgiu da cauda de Yamata no Orochi após Suzano derrotar Orochi. E ele entregou a sua espada a sua irmã Amaterasu e essa a passou a Nigni Nomikoto, marido da deusa das cerejeiras e guardiã do Monte Fuji. Aqui fica uma teoria, ou mesmo um fanfic aí. Teremos uma espada perdida em algum lugar dentro daquela montanha? Será que nosso espadachim do rolê aleatório vai conseguir uma espada que supera todas as outras? Teorizem, meus amigos, teorizem. Por curiosidade, outro festival do fogo no Japão, junto com esse do Monte Fuji, se chama Natchi no Matsuri. Os dois estão entre os três maiores festivais de fogo do Japão. Esse outro evento, encenado nas montanhas Kumano, ali na prefeitura de Wakayama, que inclusive é um lugar registrado aí como patrimônio da humanidade pela sua beleza. E acontece que durante essas cerimônias são carregadas várias tochas de pinheiro acesas, chamadas aí de mikoshis, né? E olha só, santuários portáteis com seis metros de altura, decorados com oguis, que são leques japoneses e espelhos também, que projetam a imagem da Natchi no otaki. E Natchi e otaki, o que significa? O que significa, meus amigos, literalmente vira a grande crachoeira de Natchi, e aliás, no santuário Kumano, na Chitaixa, a própria cachoeira em que a água cai de uma altura ali bem alta, uns 100 metros possivelmente, ela é objeto de adoração e considerada como uma divindade que protege a todos da entrada de espíritos do mal. Ou seja, o festival do fogo pode ser tanto para representar o Monte Fuji do país de Wano, que fornece água para todo o país, como a cachoeira, que é o nosso marco zero aí. Qualquer uma das duas explicações faz bastante sentido. Eu sinto que tudo depende dessa cachoeira, e é por isso que ela não é representada no mapa do país de Wano, mas literalmente é o nosso primeiro marco, quando chegamos no país, nós não conseguimos ver ela ali. Eu acho que há outro mapa ainda não mostrado, e esse mapa deve ser bem insano, porque esse país deve estar realmente configurado de uma forma bem interessante. Apenas outra para fazer isso, criar um mistério com a geografia de um local fictício, realmente isso é One Piece. Então é um vídeo diferente, eu sei que é um vídeo para quem gosta, mas de ver essa ligação da cultura japonesa com o que o Oda está colocando ali no país de Wano, tinha alguma galera falando que provavelmente Wano teria toda a geografia do Japão, e realmente não tem. Por quê? Porque eu acho que tem ligação com o Ars, eu acho que o Oda vai ficar bravo quando ele vê que estamos espalhando esse spoiler aí, ninguém queria que soubesse, mas soubemos aí, porque tem muito sentido. E essa caixoeira, por que não está aparecendo ali no mapa? Qual a configuração dela? Qual o mistério dela? Olha só, Big Mom caiu na caixoeira, ok? Como ela foi aparecer lá na praia? O mesmo vale para a Luffy que caiu naquele redemoinho, como ele foi aparecer? Ele tem um acho, que fora daquele mapinha do controle desenhado por Togaxi, o controle de videogame, existe outra configuração ao redor, possivelmente um mapa mais épico, um mapa gigante, onde conseguiríamos ver aí qual o mistério, será que é uma bacia que envolve, será que todo local talvez seja um vulcão que virou um lago de água doce? Bem interessante essas ligações. E o Festival do Fogo que homenageia o Montefud, onde ele fornece toda a água, que interessante o Festival do Fogo que acontece no Japão mesmo, para celebrar o derretimento do gelo, onde ninguém mais pode escalar, e vale também aí para teorizar por que temos água doce correndo ali pelo país de Wano, e essa deusa do vulcão do Montefud, casada com o portador da lendária espada, que muitos acham que vai vir para as mãos dos ouros, será que ele vai achar, vai dar um rolê, vai cair lá dentro do vulcão, vai achar uma espada perdida lá, será? O que vocês acham galera? Deixem nos comentários, vocês gostam desses vídeos que mostram um pouco da cultura utilizada, eu já fiz alguns vídeos bem legais, contando como Oda utilizou para criar personagens, os atos do teatro kabuki, também é muito legal, esses vídeos eu gosto de fazer, espero que vocês gostem também, fugir um pouquinho da Lia imaginária, e saber mais, aonde Oda foi buscar as suas inspirações, para criar cada ponto do mangá, cada personagem. Então é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei, se você gostou, esquece do like, compartilha com seus amigos, chame eles aqui para o canal, porque é de vocês, e é isso aí, muito obrigado por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!